Sérgio Pérez coloca em xeque o seu futuro em 2024 e o breaking do dia com a FIA determinando que ninguém passou do teto. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos começar com Sérgio Pérez. O mexicano da Red Bull deu uma entrevista ao Dazon colocando em xeque a sua permanência em 2024 na Red Bull. O contrato dele vai até o final da próxima temporada, então a entrevista acaba sendo quase que uma reviravolta em tudo o que está sendo dito sobre o Pérez. Nós sabemos que o Helmut Marco, por exemplo, coloca em xeque a permanência do mexicano, ele está sempre na mídia falando que nada é 100% certo, que não existe algo concreto na Fórmula 1, os contratos podem ser mudados, inclusive dando a entender que o Sérgio Pérez pode até mesmo ser rebaixado pra Alfa Tauri, por mais que algumas pessoas digam que o contrato dele não tem essa cláusula de que ele poderia ir pra Alfa Tauri e tal. De qualquer forma, o Sérgio Pérez veio a público no Dazon e falou que é importante nas próximas corridas estar em um ambiente onde sente que pode contribuir e se esse lugar em 2024 não for a Red Bull, então terá que procurar alternativas. Olha só que declaração no mínimo curiosa do mexicano porque, como disse, ele tem contrato e geralmente o piloto não vai querer sair de uma das principais equipes da Fórmula 1. Você tem as equipes ali como Ferrari, Mercedes, talvez agora McLaren e Aston Martin despontando como opções viáveis, mas quem vai querer sair de uma dessas equipes? Principalmente da equipe que tá dominando a categoria, a Red Bull, o Pérez ele tem que bater apenas um piloto, se ele for pra alguma das outras equipes ele vai ter que bater 3, 4, 5 pilotos pra poder ter bons resultados. Então nesse caso, a declaração do Pérez pode ser um indicativo de que dentro da própria Red Bull já tem uma conversa de que ele não vai permanecer, que ele não vai tá ali na equipe, que existe essa possibilidade de se aparecer alguém mais viável pra equipe, alguém que a equipe confia mais, então ele seria preterido. Vamos ver se essa novela vai aquecer mais agora pro final do ano, mas não é comum o piloto falar esse tipo de coisa. Geralmente vem a público pra falar não, eu tô focado aqui na equipe e tudo mais, o meu foco é Red Bull, eu quero terminar meu contrato com eles, encerrar minha carreira com eles, o normal é isso. Inclusive na mesma entrevista o Sérgio Pérez fala que ele tem esse foco de vencer corridas, continuar ganhando campeonatos com a Red Bull, tem contrato pro próximo ano, mas que em algum ponto vai ter que ver o que vai fazer. Então sempre colocando aquele mas, sempre colocando aquele porém, sempre colocando aquela dúvida no contrato dele. Vamos ver o que acontece, fiquei surpreso com essa fala do Sérgio Pérez e eu quero saber a sua opinião, se você vê com bons olhos uma saída ou uma permanência do tcheco na Red Bull. Agora vamos com o tal do Breaking News do dia, a novela que a gente tava esperando encerrar já há algum tempo e dessa vez saiu aí com um mês, talvez um pouco mais de um mês de antecedência em relação ao ano passado, que é a do teto orçamentário. A FIA em anúncio o oficial afirmou que todas as 10 equipes estão em conformidade com o Regulamento Financeiro de 2022, ou seja, ninguém passou o teto, ninguém excedeu o teto orçamentário, então não haverá punição para as equipes. Lembrando que os humores que nós tivemos mais agora pro meio do ano, era de que algumas algumas equipes, duas ou três equipes tinham passado desse teto e as especulações apontavam muito para Aston Martin, Mercedes e Red Bull. Então essas três ou então pelo menos duas dessas três teriam passado do teto orçamentário. A FIA veio a público novamente naquele momento falar que não havia nada certo, eles ainda estavam fechando os relatórios, então eram só rumores, mas foi exatamente a mesma cadeia de eventos do ano passado quando vimos que a Red Bull tinha excedido o teto orçamentário e Aston Martin e Williams tinham cometido erros nos seus preenchimentos, nos seus relatórios, mas que foram corrigidos a tempo. Então agora não, ninguém passou do teto orçamentário e eu havia dito a vocês, caso a Red Bull não fosse reincidente, caso a Red Bull novamente passasse do teto, ela deveria receber o dobro de punição, na minha opinião. No regulamento financeiro por si só, acho que nem prevê esse tipo de coisa, mas o importante é sempre mandar o recado. Vou repetir para vocês, tem muitas pessoas que batem numa tecla que não faz sentido e que as próprias equipes concordam que não faz sentido, por mais que de vez em quando elas soltam uma coisa em outra na internet aí, nas entrevistas. A punição da Red Bull foi sim injusta, a Red Bull ultrapassou com a dedução dos impostos 400 mil dólares, isso é basicamente nada, você não faz um carro de Fórmula 1 com 400 mil dólares, você faz algumas poucas peças no desenvolvimento de um ano, até porque pra você fazer um carro novo, você gasta mais ainda pra isso só na pesquisa de componentes. Então não, você não tem nessa questão dos 400 mil dólares, o motivo da Red Bull ser dominante na Fórmula 1. Os 10% no túnel de vento, que impacta também nas runs que eles têm no túnel e no CFD, são gigantescos, o impacto disso é absurdo. E você ainda tem a tal multa de 7 milhões, que a multa, convenhamos, a multa não é grande coisa, né? Eu acho que você deveria deduzir do teto do cara no próximo ano a mesma quantia que ele cedeu também, além da punição no túnel de vento. A própria Fórmula 1 já falou que não quer que tenha punição financeira, ou seja, vamos supor, uma equipe passa em 10 milhões, aí sim, 10 milhões a gente já tá falando de uma quantia considerável, que você faz sim muita coisa para o carro seguinte, ou para a atualização do carro atual, você já consegue mudar a história de um campeonato com 10 milhões de dólares. Aí a FIA não quer, a Fórmula 1, melhor dizendo, não quer que as punições sejam financeiras, então você não puniria a equipe como, por exemplo, deduzindo 10 milhões do teto orçamentário dela. Ela quer que a punição seja esportiva, ou seja, no túnel de vento, em restrição de desenvolvimento, e você chegar e falar, ó, você passou 10 milhões, então você vai ter 50% a menos de desenvolvimento do túnel de vento. Seria algo mais ou menos nessa faixa que a FIA, que a Fórmula 1, melhor dizendo, tá querendo fazer, já que a punição é a FIA quem dá, a Fórmula 1 não dá a punição, quem pune é a FIA. E o regulamento também, de certa forma, é feito pela FIA. Então, a punição da Red Bull foi sim forte. Qual que é a diferença que, por que a Red Bull dominou a categoria? Primeiro, a gente tem que lembrar que o carro de 2022 da Red Bull não nasceu como sendo o melhor, o melhor era da Ferrari, e isso é uma unanimidade no mundo da Fórmula 1. Não tem como brigar contra isso. O carro da Ferrari era o grande carro do início da temporada, por mais que a Red Bull também estivesse ali no calcanhar. O problema é que quando você faz alteração no meio do ano, mesmo depois a Red Bull tendo restrições e tudo mais, você colocou tudo justamente para aquilo que o Newey é especialista, que é altura de carro. Mexeram no assoalho e na altura do carro, e com isso as demais sofreram bastante, enquanto a Red Bull ficou mais rápida ainda, e depois em 2023 aumentaram ainda mais a altura do carro, o que, repito, é especialidade do Adrian Newey. Você fazer isso é basicamente entregar para ele tudo o que ele queria, mesmo com a restrição. A Red Bull conseguiu utilizar muito bem o seu tempo de túnel de vento, mas está claro, nítido para todo mundo, que a diferença, o gap real puro entre a Red Bull e as demais equipes caiu ao longo da temporada, e nós vimos como o escalonamento e o teto orçamentário acaba tendo efeito com Aston Martin e com McLaren também. Basta as equipes terem também um bom uso disso. Você vê que até a Williams, com seu assoalho de 1,99, que a gente brinca aqui, também está conseguindo bons resultados, consegue fazer boas corridas. Então sim, você consegue ter uma compactação do grid. A incompetência das rivais está tendo um impacto muito maior do que propriamente a competência da Red Bull, já que Mercedes e Ferrari, todo ano, agora, nesse regulamento, está fazendo carro novo. Eles não conseguem melhorar um esquema, uma base sólida, então eles têm que começar do zero, e já foi anunciado que 2024 vão vir com conceitos novos. então a chance deles ligarem com a Red Bull acaba sendo até menor. A gente vai torcer para que McLaren e Aston Martin consigam chegar e consigam manter uma média de desenvolvimento. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião sobre isso, acabou a novela, e também te lembro de entrar na Instant Gaming para estar adquirindo seus jogos, gift cards, e você, além de economizar uma grana, ainda ajuda o canal. Um grande abraço, valeu e falou!